O que é o especial que analisa o projeto Escola Sem Partido do deputado Erivaldo Santana altera a lei de diretrizes e bases da educação para que as escolas respeitem as convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis. Segundo o texto, os valores da ordem familiar têm precedência sobre a educação escolar e os aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Outros seminários foram realizados pelo Brasil para o aprofundamento do debate sobre o projeto, dentre quais as cidades são São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Campinas. Em Campo Grande, o seminário é organizado pelo Instituto Iniciativa e será presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Convidamos para compor a mesa de autoridades o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é presidente do seminário Escola Sem Partido. Convidamos para compor a mesa a deputada estadual Mara Caseiro, representando neste ato a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos para compor a mesa o prefeito municipal de Campo Grande, Marquinhos Tradi. Convidamos também o doutor Miguel Najib, procurador do Estado de São Paulo, e o senhor Carlos Jordi, vereador de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, passo adiante então a palavra ao próximo orador inscrito, na verdade convidado, que é o vereador de Niterói, Carlos Jordi, e autor do projeto Escola Sem Partido, na Câmara Municipal de Niterói, cidade do Rio de Janeiro. Então, apresado vereador, tem a palavra por 20 minutos, com mais 5 de tolerância. Bom dia a todos. Quero dizer que é uma imensa satisfação estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com esse convite. Já é a terceira audiência pública sobre esse projeto que eu participo. Quero saudar os demais participantes da mesa, membros da mesa. Saudar o vereador Vinícius, parabenizá-lo pela coragem, que eu sei como é difícil apresentar um projeto como esse, que gera essa polêmica. Não deveria, né? Eu apresentei esse projeto também em Niterói, e eu sei como é difícil lutar contra esse sistema que se apoderou do sistema educacional. A questão, na verdade, antes de falar um pouco da explanação, quero falar sobre algo que o Eduardo falou, eu já falei sobre isso em uma outra audiência pública, em que ele disse que eles esvaziam as nossas audiências porque eles não querem dar notoriedade ao projeto. Concordo em parte, concordo com isso, mas eles também esvaziam porque eles têm medo do debate. Eles não gostam do debate, não gostam do contraditório, e o que acontece é que eles tomam verdadeiras surras nos debates. E isso tem acontecido na comissão especial, na Câmara dos Deputados, tem ocorrido em todos os locais em que eles vão, e por isso que eles fazem toda essa patifaria como fizeram aqui, ficam gritando bovinamente, como verdadeiros gados, palavras de ordem, sem nexo algum e sem enriquecer de forma alguma o debate. O problema da nutrinação ideológica, ele é um fato notório, grave, profundo, está entranhado no sistema educacional há muitos anos, e ele precisa ser corrigido. É fato, e agora chegou esse momento de corrigir. Esse é um problema que vem de muitos anos. É um problema que não vem somente, digamos, da esquerda. A doutrinação ideológica ocorreu até na Era Vargas. Na Era Vargas, ela ocorria de uma forma mais nacionalista. O que era ensinado nos colégios era uma educação em que se estimulava o nacionalismo, o patriotismo. Podemos até analisar que não era uma doutrinação tão ruim, mas era doutrinação. O fato é que a gente quer acabar com qualquer tipo de doutrinação. A partir de 64, um pouco antes, o sistema educacional, ele começou a ter uma forte influência marxista. Porque naquele momento em que havia ali uma guerra entre os comunistas querendo dominar nosso país, havia os guerrilheiros marxistas que saíam para as ruas para praticar terrorismo e fazer a guerrilha armada. E, de outro lado, haviam também aqueles que eram os intelectuais e que estavam estudando as técnicas de Gramsci, técnicas da Escola de Frankfurt, para fazer o marxismo cultural, para fazer com que os meios de comunicação, a cultura, tivesse toda essa contaminação do marxismo. E também, em outro cerne, haviam professores que usavam os ambientes acadêmicos para fazer uma insurgência contra o regime militar. Isso, como já disse os demais palestrantes, acredito até que Miguel Nagy me falou a respeito, se tornou um círculo vicioso. Porque alunos que estavam sendo doutrinados nesse sentido passaram a se tornar professores e também se tornaram doutrinadores. E isso virou um círculo vicioso, uma bola de neve, que se potencializou com o governo petista. Isso é fato, que a doutrinação ideológica se tornou muito maior com o governo PT. 13 anos de MEC, na mão do PT, foi desastroso para a nossa educação. Os alunos começaram a tomar muito mais dessas ideias socialistas. Todos nós já presenciamos, em algum momento em nossas vidas, uma experiência de doutrinação ideológica. Eu tenho 35 anos, já presenciei, mesmo tendo estudado em escola privada, via meus professores ali de viés marxista tentando influenciar, mas era algo um pouco mais tênue. E eu sabia que aquele professor, ele tinha uma influência marxista sobre nós. Até ia com essas ideias para casa, mas meu pai sempre me corrigiu, meu pai sempre foi uma pessoa bem conservadora, graças a Deus. Então eu consegui me livrar muito antes de que fosse, de repente, doutrinado. Mas essa doutrinação que ocorria nas salas de aula, na minha época, ela, digamos, tinha um viés mais ortodoxo. Era um tipo de doutrinação em que havia essa polaridade estimulada de burgueses e proletariados. Eram críticas ao capitalismo, mas sem ter uma polaridade da forma que a gente conhece a doutrinação hoje. Hoje, ela assumiu um caráter mais heterodoxo, assumindo pautas mais pós-mordenistas, em que se estimula uma divisão de classes muito maior do que trabalhadores e burgueses. Hoje a gente tem uma luta de oprimidos e opressores. Hoje a gente tem uma luta em que se coloca o heterossexual contra o homossexual, o negro contra o branco, o pobre contra o rico, o bandido marginalizado contra o Estado. E diversas outras. A gente tem uma segmentação tão grande hoje que é fruto desse marxismo heterodoxo que está se espalhando de forma abundante nas salas de aula. E, obviamente, que sempre atacando o capitalismo, as ideias mais conservadoras. E sempre a alegação dos professores para estimular essas ideias é de que estão formando cidadãos com pensamento crítico. Mas o que vem a ser o pensamento crítico? Eu entendo o pensamento crítico, e acredito que todos vocês aqui, na concepção original da palavra, em que o professor, ele estimule o aluno a pensar com a própria cabeça. Estimule o aluno, capacite-o, dando diferentes concepções e visões de mundo, políticas, para que ele possa fazer os seus próprios julgamentos, dando autonomia para ele fazer julgamentos a respeito dessas visões, ou simplesmente não fazê-los. Mas o que a gente percebe hoje nas salas de aula não é isso. O pensamento crítico que a gente vê hoje nas salas de aula, na verdade, são críticas ao capitalismo, críticas a qualquer ideia mais conservadora, críticas à família tradicional, críticas ao casamento tradicional, e críticas a tudo da sociedade em que nós herdamos os nossos antepassados. Esse é o pensamento crítico que é fornecido pela esquerda. Os professores, eles nos dão, digamos, ideias, visões de mundo, as quais eles consideram justas, consideram que são as apropriadas para a sociedade, numa sociedade em que há uma grande injustiça social, e caso o aluno que discorde dessas ideias não se coadune com a ideia de que há esse antagonismo entre o bem e o mal, e ele coloca as suas ideias como sendo o bem, o aluno é tido como o mal, é tido como o opressor. Então, ele faz uma verdadeira oposição, um antagonismo entre o bem e o mal, em que o aluno acaba se sentindo coagido, inibido, muitas vezes perseguido nas salas de aula. E isso não é um pensamento crítico. Isso não está longe de ser pensamento crítico. O que a gente percebe, na verdade, é professores buscando engajar os alunos nas suas lutas ideológicas, fazendo com que pessoas que ainda não têm a personalidade formada, o discernimento crítico, intelectual, para fazer discernimento, a partir de suas ideias do que é certo, errado, bem ou mal, sendo contaminadas, sendo hipnotizadas por essas ideias, e formando um caráter de esquerda. Nós sempre soubemos da doutrinação. Eu, como disse, sou uma pessoa politizada há alguns anos e sempre ouvi a respeito disso, sempre me engajei nessa luta. Até na época em que ouvi a respeito do Escola Sem Partida, eu não era político e sempre lutei por isso. E sabíamos que era algo que estava realmente entranhado nessa sala de aula. Mas, a partir da minha eleição, eu estou no meu primeiro mandato, a partir da minha primeira eleição, as denúncias começaram a ser muito correntes, muito frequentes, chegam o tempo inteiro na minha página no Facebook, e quem não curtiu ainda, Carlos Jordi Oficial, pode curtir. Começam a chegar o tempo inteiro denúncias, não só da minha cidade, Niterói, no estado do Rio, no Brasil inteiro, chegam denúncias, inclusive nós fizemos também um canal de denúncias nos moldes de que o Flávio e o Carlos fizeram. até o Miguel Nagib elogiou o vídeo, que a gente estimula que o aluno possa estar ali denunciando toda a prática de doutrinação que ele perceba em sala de aula, ou perseguição, assédio moral, qualquer influência distorcida da realidade para que faça o proselitismo político. Então, a partir desse canal de comunicação, começaram a chegar mais e mais denúncias, e essas denúncias demonstram que realmente é grave o que tem acontecido nessas aulas de aula. Não é só a influência ideológica, mas são crimes contra a honra, são perseguições, assédio moral contra os alunos. Infelizmente, o Retro Projetor não está passando vídeos, apenas áudios. Então, eu vou mostrar alguns áudios, eu acredito que um deles a gente consiga ouvir bem, o outro vamos fazer uma tentativa. Essas foram duas denúncias que chegaram até mim de alunos, um da rede pública, o primeiro da rede privada e o outro da rede pública de ensino. Depois eu vou falar a respeito de um livro aqui. Vamos tentar, passa o do barude, por favor. Esse barude, um minutinho, é um professor... Lixa, deixa, e aí, o cara que faz essa forma, o bote... Esse é um professor de uma escola privada, de Niterói, mas que tem filiais em todo o estado do Rio. É um professor de geografia, é um professor que, depois dessa denúncia, percebi que ele é aquele queridinho dos alunos, é o descoladão, traquejado, que todos os alunos gostam dele. E ele tem uma visão bem diferente de tratar geopolítica. Vocês vão entender. polícia, e aí, o cara começa a fazer essa forma em pós, fica polícia, e, quando ele começa a fazer isso, ele está em uma posição muito semelhante ao Alemão. Ele é super ácido. Então, para ele, tudo que não é ele é polícia. É por isso que a própria Câmara dos Deputados trata o Jair Bolsonaro com um gênio. Ele se trata como um gênio, só que ele não tem consciência disso. Isso é sério, é burro. Ele é muito burro. Sabe por que ele é muito burro? Porque se ele fosse um cara que vem atrapando, ele se trata como um pequeno gênio, mas ela tem consciência de recuperar uma história, por exemplo, de negar o holocausto, mas não. Pode parar. Bom, infelizmente, não tem o vídeo ali, porque a gente colocou até uma legenda, mas, o professor, esse professor, ele ataca diretamente Jair Bolsonaro. Eu não estou fazendo aqui, não estou puxando sardinha para o lado do meu 01, não. Aqui está o 02. Eu sou realmente uma pessoa fiel a esses políticos, mas esse professor não pode fazer isso com nenhum político. Ele não pode querer desqualificar, injuriar, difamar da forma que ele fez nenhum político. Poderia ser ali o Freixo. Eu odeio o Freixo. Eu falo mal do Freixo em todo lugar, mas se eu fosse professor, eu não posso chegar e ficar influenciando os alunos a respeito do Freixo nem do Lula, apesar de eu achar ele também um canalha. O que ele faz ali é que ele fala que o Jair Bolsonaro é burro, é um meme e associa ele ao fascismo e frentes neonazistas. Os neonazistas. Então, ele está ali com vários alunos que reconhecem a autoridade desse professor e enxergam nele um ídolo até, porque quando eu fiz essa denúncia, eu sempre faço isso, eu exponho esses professores, eu coloco nas redes sociais. Aí vem um monte de defensores desses alunos, desses professores. ou é professor também, doutrinador, ou são os alunos que sofrem de síndrome de Estocolmo. Começam a defender de forma reiterada, dizendo que ele não pratica doutrinação. Uns falam assim, não, mas ele não mentiu em nada. Pelo amor de Deus, né? A influência que o professor está fazendo no aluno para ele pensar que aquilo ali é realidade e ele pode estar falando a respeito daquilo livremente. Essas pessoas ficaram tanto tempo sem serem contraditadas, falando abertamente, de forma sem censura alguma a respeito das suas opiniões difamatórias de seus adversários, que ele não sabe mais a linha tênue que existe entre opinião e crime. E o que ele estava cometendo era crime. O outro é da Valéria, né? Essa é uma professora de um colégio estadual que tem em Niterói, que tem no Rio também. E essa professora, o aluno que me enviou ele disse que ele já estava sofrendo perseguição há muito tempo por parte dessa professora, que ela é uma professora que depois eu entrei no Face dela, ela era afiliada ao PSOL, militante do PSOL, e ela atacava frontalmente o Jair Bolsonaro e atacando o aluno, perseguindo o aluno, olhando para o aluno enquanto falava a respeito dos apoiadores do Jair Bolsonaro, chamando dos piores nomes possíveis. esse áudio está mais audível, dá para ouvir melhor. E quem não conseguir entender tudo e quiser acompanhar até todas essas denúncias aqui, entra no meu Face que tem lá e tem até no YouTube também, Carlos Jordi com Y. Passa um pouquinho para ver, para ouvir, desculpa. o cara que segue o Bolsonaro, ele finge que é por causa da corrupção, mas não é. Existem outros políticos que não são corruptos. E que nem o Bolsonaro diz que eles são corrupção, sabe que não é. Que não aceita... O cara que segue o Bolsonaro, ele segue o Bolsonaro porque o Bolsonaro é homofóbico, fala de arma, que a mulher é no lugar dela, que a mulher é um bicho fraco, ele segue o Bolsonaro porque o cara, a pessoa é misógina, homofóbico. Bolsonaro ser independe. O seguidor do Bolsonaro é uma pessoa execrava. E ele encontra no Bolsonaro motivo para ser tão nojento quanto. Então, independente de Bolsonaro, essa pessoa já seria nojenta. Não é o Bolsonaro que transforma essa pessoa em nojenta. para poder continuar sendo asqueroso. O Bolsonaro, ele é um mito para essas pessoas porque ele representa tudo que essa pessoa quer ser. Então, você dizer que isso acontece porque o Bolsonaro fala... Não, isso é mentira. O Bolsonaro não tem essa culpa. Mas tem a pessoa que escolhe o partido que é melhor para ela. O partido não. Não é o partido que ele segue. Ele segue o cara. Bolsonaro pode ir para qualquer... Se o Bolsonaro for para o PT, os caras vão junto. E os caras vão junto e vão dizer assim... Não, eu sempre gostei do PT, eu só não podia falar. Entendeu? A questão do seguidor do Bolsonaro é diferente do seguidor de Hitler. Que você tem um tratado de versagens... Muita gente seguia a Hitler porque era asquerosa. Mas o povo não seguia a Hitler porque era asqueroso. Tem gente do povo que é asquerosa. O seguidor de Bolsonaro... Tem um seguidor de Bolsonaro que é iludido. Mas é a minoria. A maioria é asquerosa, nojenta, homofóbica, racista, preconceituosa, sabe? Elitista. Pobre de direita que não tem nenhuma empatia com o diferente e com essa pessoa. Mas não é... Aí eu vou livrar a cara do Bolsonaro. Vocês viram ele fazendo flexão? Vocês viram o vídeo dele desse fim de semana que ele fez flexão... Vai falar que a gente não está roubando. Eu adoro que o Bolsonaro alegra no dia. Eu entro na internet para ver o que o cara está fazendo. Tem que rir de algo. Ah, merda, não se bota o Bolsonaro. O cara está fazendo flexão de terra. Pode parar, isso. Está vendo? Está vendo aí, Opel? Vocês são piores do que os seguidores de Hitler. Está vendo? Bom, isso daí não é liberdade de expressão. A pessoa vai dizer que ela tem liberdade de expressão para falar a respeito de questões como essa, difamatórias, caluniosas, inclusive, ferindo ali princípios condicionais porque estava perseguindo um aluno, porque, obviamente, que numa sala de aula você vai encontrar sempre apoiadores de um determinado político ou de uma determinada linha política. e ela sabia que aquele aluno era apoiador do Jair Bolsonaro e ficou ali falando aquilo, olhando para ele, humilhando, humilhando o garoto. E o garoto me procurou. Quando eu vi aquilo, eu expumei de raiva realmente, não porque era o Jair Bolsonaro, mas porque o que ela estava fazendo isso é crime. E realmente senti prazer em expor essa professora. Eu coloquei na internet, esses dias ela passou na Câmara por mim, ela foi lá para falar com a vereadora do PSOL, ela passou por mim, ela fez uma cara de nojo. Para mim, é um prazer imenso. Mas, enfim, essa professora, depois que a gente expôs toda essa coisa ridícula que ela fez, esse ato de doutrinação, ela começou a alegar que isso era liberdade de expressão, que o professor tem liberdade de expressão e que o que ela falou era verdade. Vocês percebem o quão essas pessoas estão despreparadas e não sabem mais discernir o que é opinião e crime. E o professor não tem liberdade de expressão, como bem já, exatamente, respeito. O professor não tem liberdade de expressão, como já destacou os demais palestrantes. O professor tem liberdade de cátedra, liberdade de ensinar. Se o professor tivesse liberdade de expressão, ele poderia falar sobre contos eróticos numa aula de matemática. Ele poderia falar sobre qualquer coisa, passar uma aula de biologia falando sobre o jogo do Flamengo, qualquer coisa. Óbvio que tem momentos de descontração, descontração, em que a gente vai abordar alguma coisa ou outra. Mas, não tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão é para o Facebook, é para o Botequim, é até aqui, entre vocês, podendo comentar a respeito de algo. Mas a liberdade de expressão também sempre guarda um limite. O limite da liberdade de expressão são os demais princípios constitucionais. Nós não podemos violar determinados princípios constitucionais. Liberador, 20 minutos. Tem mais 5 para a conclusão. Já vou concluir, já. E, para finalizar, eu tinha outros vídeos para passar, mas, como vai ficar um pouco impossibilitado, eu vou falar a respeito desse livro aqui. Isso é para demonstrar que a doutrinação ideológica, ela não está apenas na intenção dos professores, não está apenas no corpo docente, mas também está no material didático. Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, Sociologia e Movimento. Alguém conhece? Não conhece? Conhece. Alguns conhecem. Isso aqui foi mais uma denúncia que me foi trazida por um aluno da rede Fitec, Ensino Médio, lá de Niterói. E esse livro, há algum tempo ele já vinha sendo questionado, ele foi alvo de polêmicas porque ele tinha uma parte do livro em que associava Jair Bolsonaro, na verdade, apoiadores do Jair Bolsonaro a neonazistas, neonazistas, colocando que era uma frente nacionalista de neonazistas que apoiavam, que eram os apoiadores de Jair Bolsonaro. Isso num livro que é feito pelo MEC, distribuído pelo MEC. Esse livro, a distribuição dele é de 2015, 2016 e 2017. Além de, eu folhei bastante esse livro, além de toda a questão política que está entranhada nesse livro, falando sobre Gramsci, falando sobre Lula, óbvio que a gente sabe que determinados temas eles têm que ser abordados, temas políticos muitas vezes, figuras políticas, fala aqui sobre Karl Marx, em determinado momento fala sobre Adam Smith, mas fala de uma forma pejorativa, fala sobre a escola de Frankfurt, mas não aborda a escola austríaca. Só que o pior de tudo desse livro aqui é que, como acho que a maioria aqui sabe, no plano nacional de educação, a ideologia de gênero ela foi abolida, ela foi extinta, gênero e orientação sexual. Isso foi extinto porque a população pediu e o Congresso Nacional assim o fez. Isso deveria ser respeitado. E o que a gente sabe é que os professores continuam querendo ensinar-se a engenharia social, que é o gênero que não existe. Eu sempre falo, ideologia de gênero, eles odeiam que falem ideologia de gênero. Gênero não existe. Isso é uma invenção que é muito estimulada pelo feminismo, de desconstrução da heteronormatividade, de desconstrução da masculinidade e não do machismo e que eles querem ensinar isso sempre com essa... Eles ensinam, eles trazem na verdade a parte bonita da história. Eles falam que a igualdade de gênero vai brigar por direitos e oportunidades iguais entre homens e mulheres. Primeiro que eu já não acredito nisso porque homens e mulheres são diferentes. Mas tudo bem, as pessoas às vezes começam a se sentir solidarizadas pela igualdade entre homens e mulheres. E aí, a pessoa acaba querendo aceitar isso. Só que por trás dessa questão de igualdade de gênero existe perspectiva de gênero, identidade de gênero e que eles falam abertamente sobre desconstrução da heteronormatividade, negação da biologia, fazendo com que o ser humano seja considerado psicossexualmente neutro. E isso está nesse livro. Tem um capítulo inteirinho sobre gênero e sexualidade. E isso deveria ser proibido porque isso foi abolido no plano nacional de educação, no plano municipal de educação. E isso aqui é um livro que está sendo distribuído pelo MEC livremente. Eu vou pegar aqui alguns exemplos desse capítulo que fala sobre gênero. Aqui fala as permanências da sociedade patriarcal e do androcentrismo estão entre as principais explicações para esse fenômeno e serão trabalhadas ao longo do capítulo, juntamente com as evidências que apontam para a reversão desse quadro social, que é, além de buscar, reconstruir os papéis sociais estabelecidos. Ou seja, engenharia social. Aí aqui. O lugar simbólico do homem e da mulher determina diferenças entre os indivíduos que vão além da sua estrutura anatômica. Essa diferença torna possível o desenvolvimento de relações de dominação com base no gênero como patriarcado. Feminismo puro. Quem quer... Olha, quem quer ser feminista seja, mas não tem o direito de influenciar que outras crianças e outras mulheres sejam feministas. Tem mais um minuto, vereador? Bom, eu tinha mais coisa aqui para falar a respeito do livro. Se puder me dar mais um pouquinho só de tempo, só para fazer até as considerações finais. Vou falar só sobre mais uma questão que é abordada aqui no livro e depois eu concluo. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Será construída ao longo da vida em processos de socialização. A ideia é dissolver a discotomia entre o sexo e o gênero e negar a existência de uma natureza biológica de homens e mulheres. Está evidente aqui. Quem é que quer isso? Nós não queremos, nós refutamos isso no plano nacional de educação e nos planos municipais de educação. Então, pessoal, denunciem. Denunciem isso sempre que tiver professores, aliás, militantes, travestis e professores trazendo essas questões de gênero e todo tipo de doutrinação nas salas de aula. Finalizo aqui, vou fazer minhas considerações. Gostaria de falar um pouquinho mais, mas Escola Sem Partido, um projeto importantíssimo que eu abracei realmente como minha pauta. Muitas vezes, lá em Niterói, nós temos diversos projetos, eu apresento muitos projetos com relação ali à municipalidade, infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e divulgo sempre isso nas redes sociais. Mas quando a gente trata a respeito de Escola Sem Partido, o pessoal de esquerda vem nos atacar. Ah, o vereador que só fala sobre gênero e Escola Sem Partido. Não, nós estamos fazendo o contra-debate. Se eu não fizer, não vai ter esse contraponto. Mas, eu acho que o projeto Escola Sem Partido é realmente de grande importância para a nossa sociedade, para as nossas crianças e adolescentes, porque nós queremos a educação de qualidade, mas nós também queremos manter a integridade moral das nossas crianças, que o Pacto de São José da Costa Rica diz que isso compete exclusivamente aos pais, queremos manter o equilíbrio democrático e isso não é respeitado atualmente. Então, acredito realmente nessa importância do projeto e mais importante que o caráter político do projeto é o caráter dessa guerra cultural que já vem ocorrendo. Esse debate aqui, os debates que vêm ocorrendo sobre Escola Sem Partido, tirando esses militantes, travestis de professores de suas zonas de conforto, isso faz com que realmente esses professores, desculpe, os professores, militantes travestis dos professores, se sintam incomodados e se sintam com medo, eles têm que ter medo mesmo. Então, processem, denunciem, porque esse estupro ideológico de vulneráveis tem que acabar. Obrigado. Aplausos 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 Obrigada.